E estamos na divisa de Bahia com o Espírito Santo. Pra quem chegou agora, estamos viajando de Pernambuco até Argentina! Três meses atravessando a Bahia. A Bahia foi um dos melhores estados pra ser cicloviajante, pois o acolhimento dos baianos é um estado brasileiro que eu gostei muito de viajar. No futuro, provavelmente visitarei a Bahia, se a gente vai cheirar de bicicleta, mas estamos aí se despedindo da nossa querida Bahia e seguindo rumo ao Espírito Santo de bicicleta. Cada vez mais a jornada continua. Foi três meses, um mês. Nessa jornada faz cinco meses, um mês pra atravessar Alagoas, um mês pra atravessar Sergipe e três meses pra atravessar Bahia. Agora, rumo ao Espírito Santo e logo mais cada vez. Chegaremos mais longe, porque se você quer, tudo é capaz. Se você quer chegar na Argentina, no Japão, não em São Paulo, tudo é capaz. Basta querer determinação, preparação. Não ligue para a opinião das pessoas, pois as pessoas só sabem te criticar. As pessoas só sabem te criticar, mas não tem coragem de fazer o que você faz. E rumo à Argentina de bicicleta sozinho. Obrigado a todos.